Um deslizamento interdita parcialmente a BR-277 na altura do quilômetro 43 em Morretes, no litoral do Paraná, desde as primeiras horas desta manhã. Segundo a EPR Litoral Pioneiro, concessionária responsável pelo trecho, a queda de pedras e de sedimentos em uma encosta da Serra do Mar foi a responsável pela interdição. No início da manhã, foi feito um desvio provisório na pista sentido Curitiba, com o fluxo de uma faixa em cada sentido. Equipes da Polícia Rodoviária Federal e da concessionária aguardam o parecer geológico do local. Além disso, a EPR informou que os motoristas que passam pela Praça de Pedágio de São José dos Pinhais, aqui na região metropolitana de Curitiba, estão sendo avisados sobre essa situação. Não existe previsão de liberação total da rodovia e até às 10 horas da manhã de hoje o congestionamento era de 8 quilômetros.